Você vai conhecer agora uma fazenda aqui em Goiás que começou a plantar uva há mais de 20 anos. Na época, ninguém colocava fé que essa ideia de vinícola no cerrado iria dar certo. Hoje, a propriedade atrai visitantes em busca de uma experiência para toda a família. Patrícia Piazza mostra para você. A vinícola aberta ao público fica em Itaberaí, a 100 quilômetros de Goiânia. Essa foi a primeira fazenda do estado a plantar uvas. É da capital de onde vem a maioria dos visitantes. Janaína explica como é a experiência. A gente está trazendo essa cultura, essa tradição para o estado, dando passos de formiguinha, porque muita gente ainda não tem a cultura de estar tomando o vinho, que é uma delícia. O mundo das uvas, o mundo dos vinhos, eu sempre falo que é um mundo gigantesco. Antes de fazer o passeio pela fazenda Fernanda, vamos conhecer um pouco da história. A propriedade produz uva há mais de 20 anos e envolve toda a família Razia, que veio do Rio Grande do Sul em busca de um sonho ousado. O seu Danilo é o patriarca da família Razia e quem trouxe a ideia de plantar uvas em pleno centro-oeste. Aqui em Goiás, já tem mais de 20 anos. Mas antes, o senhor chegou a passar pelo Mato Grosso, fez uma tentativa por lá, mas decidiu dar um pulo aqui para Goiás. Seu Danilo, me conta como foi essa experiência do Rio Grande do Sul direto aqui para o centro-oeste. Lá no Mato Grosso o clima é muito quente. E aqui no centro-oeste do Goiás, Brasília, é um clima temperado, sabe? É temperatura entre 15, 18, 28, 30 ao máximo, sabe? Aí é o que a uva quer, sabe? A uva quer calor de dia e frio da noite. E a gente vê que deu certo porque, olha só, tá bonita, né? Agora, quando o senhor veio para Goiás falando que ia plantar uva, como que o pessoal encarou essa ideia? O pessoal falou, acho que não vai dar certo, acho que é loucura, ou não? O pessoal falou, bora, vamos tentar. Não, acontece o seguinte, que não é a cultura do povo daqui, sabe? Ninguém acreditava em uva. Aí eu cheguei aqui em Itabai, eu vi que nos fundos de quintais aí tinha pés de uvas carregados, sabe? E se tem um pé de uva no fundo de quintal carregado, a nível comercial também dá. Aí nós plantamos um hectare, começamos com um hectare, a família começou com um hectare aqui. Hoje nós já temos 15 aqui, mais 4 hectares em Itaussu, ali na beira da estrada, ali. E está tudo 100% muito bom, uma produção muito boa, sabe? A fazenda tem 13 hectares, com 220 mil pés de uva, de 5 tipos diferentes. A safra está começando e a produção estimada é de mais de 200 toneladas. O carro-chefe nosso é suco de uva, integral. Aí tem a polpa de uva, tem uvas passas, tem vinho, tem geleias, tem diversos produtos que a gente está fazendo. Tem a graspa que é feita da casca, da uva, o aproveitamento. E tem mais coisas que nós temos que aproveitar ainda para fazer a uva em pó, futuramente, sabe? Aí da uva vai sair uns 10, 15 produtos da uva, sabe? Descendente de italianos, a família preserva algumas raízes. Quem chega é recebido com música. Até o clima colaborou, dando um ar europeu em pleno cerrado. O passeio começa com uma pequena apresentação. Depois disso, a Daniela, filha do seu Danilo, conduz os visitantes em uma caminhada curta até debaixo do parreiral. Ali, ela explica um pouco sobre a produção da uva. Vocês podem estar observando que o galho da parreira, ele é assim, ó. Ele tem uma partezinha reta, aí ele tem um nozinho, uma partezinha reta, outro nozinho. Onde tem esse nozinho, é onde tem a gema produtiva. Uva super doce. Em meio aos cachos, um morador parece não se importar com o movimento. E enquanto a maioria presta atenção nas explicações, tem quem prefira partir logo para a melhor parte, a degustação. Ao final da conversa, todos são liberados para aprovar as uvas que não levam agrotóxicos. A Cecília tem nove aninhos, é neta do seu Danilo, dono aqui da fazenda. E estava me dando uma dica preciosa, né Cecília? Qual que é a dica? Os menores cachos têm o sabor mais doce. Mais docinho? Me mostra um aqui, vamos ver. Esse daqui, ó. Como que faz para retirar? A gente vai torcer até de um lado e do outro, aí você tem que puxar para cá depois. Torce de um lado e do outro e puxa, e sai, olha só, inteirinho. Esse aqui vai estar docinho, posso confiar? Vamos lá ver. Acertou em cheio, Cecília. Obrigada pela dica, viu? O Elmo não se contentou apenas em degustar, queria uma visão diferente do lugar. Elmo, que técnica é essa? É a técnica que o pessoal acabou de ensinar para nós aqui, para ver o parreiral de uma forma contínua, bem para frente. Completa. Completa, exato. Deu certo? Deu certo. Deu certo. Tem que estar bem na coluna. Tem que estar bem na coluna. E a uva, como que está? Doce, doce, doce. Igual o mel. Delícia. Delícia. Enquanto isso, a cantina era preparada para receber os turistas. Anir é um dos donos e sommelier do lugar. A pessoa que vem nos visitar, ela vai experimentar os nossos produtos, né? A nossa linha, que são desde os sucos até os vinhos. Harmonizado com algumas, com alguns frios, com algumas quitangas, alguns produtos da região, com as nossas geleias, né? Então, é uma experiência ligada a produtos também. A pessoa vai conhecer o porquê daquele vinho, do como ele é elaborado, como ele é feito, qual o tempo de vinificação, se ele é um terroir de vinhos finos ou de vinhos de mesa. Na volta do parreiral, os turistas são recebidos em um ambiente intimista, com uma bela mesa. Paula ganhou o passeio de presente de aniversário do marido e gostou da escolha. Dá para trazer a família e você aproveitar um ambiente bem gostoso, com musiquinha da Itália. Então, assim, para mim foi um momento ímpar, diferente na minha vida. Gostei muito. Mas o tour pela vinícola ainda não terminou. Antes de ir embora, as pessoas são apresentadas à pisa da uva, que nada mais é que amassar a fruta com os pés. Uma técnica antiga, para que depois o suco seja fermentado e vire vinho. Nesse caso, foi só uma demonstração de uma experiência única. Muito legal, foi muito interessante. As uvas são muito lindas. É muito bom. E a sensação aqui, qual que é? É geladinha, é interessante. Você, o que achou, Luka? Muito legal e é gelado, é legal. Gostoso de pisar? Aham, muito. É, Goiás aí se destacando na produção de vinhos, né? E para agendar uma visita à vinícola, que foi mostrada aí na reportagem, o telefone é esse que aparece aí, ó. 9, tira a foto da tela da TV. 9, 99, 46, 21, 99. Final de semana está chegando aí, ó. Quem sabe você não vai lá fazer uma visita, né? Sai um pouquinho da rotina, meninada de férias. Tenho certeza que a meninada vai adorar. 9, 99, 46, 21, 99.